Chegámos à nossa última música. Já ouvi? Quem é que é a última música? Não vai dar! Não vai dar? Não vai dar? Não, a próxima música chama-se Não vai dar. A próxima música chama-se Não vai dar. Confia em mim! Não vai dar! Não vai dar! Aplausos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?